Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Luivinha do Rabetão Passando rave ou mandela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar Colocado, 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 colocado Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Luivinha do Rabetão Passando rave ou mandela, sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o topo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar Colocado, 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 colocado É o Rick Salles, tá?